60 atletas olímpicos e paraolímpicos que têm conquistado importantes resultados para o Brasil em competições internacionais estiveram hoje no Palácio do Planalto para um encontro com a presidenta Dilma Rousseff. O encontro reuniu os principais atletas olímpicos e paraolímpicos do Brasil, 60 ao todo. A lutadora de taekwondo Iris Tang Sing é uma delas. Ela acaba de voltar do México, onde conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano, que terminou no último fim de semana. Ela conta que o esporte de alto rendimento é caro na preparação do atleta. Hoje eu sou entre as 20 do ranking, a gente recebe hoje o Bolsa Pódio e graças a esse investimento eu estou aí hoje a conseguir no ranking estar entre as 3 do mundo. A ginasta artística Flávia Saraiva é uma outra colecionadora de medalhas. Entre as conquistas, uma medalha de ouro e duas de prata pelos Jogos Olímpicos da Juventude, disputados nesse ano em Nanquim, na China. Ela conta que a expectativa para os próximos Jogos Olímpicos de 2016, que vão ser disputados no Rio de Janeiro, é grande. Treinar mais, vai trazer mais medalhas para o Brasil. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou a criação de centros olímpicos de treinamento, como o que foi construído em São Paulo. Segundo a presidenta, esse centro é uma referência para outros países. Eu tenho muito orgulho, viu, de estarmos construindo vários centros olímpicos e paralímpicos. Em especial, eu também quero destacar o Paralímpico de São Paulo, que eu tenho certeza que vai ser uma referência internacional. Hoje, o Bolsa Atleta atende mais de 6.700 pessoas, enquanto o Bolsa Pódio contempla 217 atletas.